E a Caixa divulgou o calendário de pagamentos do Auxílio Brasil que substitui o Bolsa Família. Márcia Fernandes tem as informações ao vivo pra gente. Márcia, bom dia. Oi Renata, bom dia pra você, bom dia a todos que nos acompanham. Olha, esses pagamentos eles começam a partir de amanhã, dia 17. Como vocês vão poder acompanhar a partir de agora na tela de vocês, quem vai receber são as pessoas com o número de NIS terminado em 01. No dia 18 é a vez de quem tem NIS 02, no dia 19 NIS 03. Esse calendário ele seque até o final zero que vai ser pago no dia 30 de novembro. O Auxílio Brasil é um novo programa do governo federal que passa a valer no lugar do Bolsa Família, que foi instinto. Ele vai atender as famílias que vivem em situação de extrema pobreza e também de pobreza. Quem tinha o Bolsa Família vai receber o Auxílio Brasil automaticamente, então não precisa se preocupar e o valor varia segundo a configuração de cada família. E os cartões e senhas que eram usados pra sacar, pra movimentar o Bolsa Família, podem ser usados também agora no Auxílio Brasil. Voltamos com você, Renata. Obrigada pelas suas informações, Márcia. Bom trabalho pra você.